Música Notariado Municipal Balon, labela distribui bilhete e identidade original, tamba máquina Averia. Diretor Geral Serviço Registro Notariado, Cris Ogno da Costa Neto, informa, Máquina NB produz bilhete e identidade original e município Balon da Dauné Averia, tamba ne labela produz bilhete e identidade original. Dirigente ne explica, dauné a Máquina Refere, se da Bela Hadia, tamba se ia fazer lo que concurso ba companhia ne be atuhalo manutenção ba máquina. Nenha dificuldade ne makane, primeiro, entene a Máquina Fargo, né? Fargo e a município Nen, maka Averia, desde 2019 to agora, se da manutenção. Segundo, materiais ne bem, maka bele facilita imprimir cartão BI em si, né? Máquina, materiais siram, maka nesa, ribon, hologram, poesi, ADP film, idene kit. Máquina Fargo e a município Nen, maka Averia, se da bele imprimir bilhete de identidade de cartão original, né? Agora, 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 a me enfrenta dificuldade, makane, é, primeiro, Máquina Fargo. Máquina Fargo é município Nen, maka Averia, a se da bele, a lo manutenção, tamba se da uma companhia, que é uma companhia, que é uma companhia, que é uma fornência de manutenção. Crisogno da Costa Neto considera o processo de atendimento para tratar documento que é necessário de um R.D.T. ali, bilhete de identidade, passaporte, laulento, tamba se da um Sirenebe tratar documento que é uma cooperativa. Dom, queim, atentador, atende, atende todo o trato, não, não. Não, não tem nada. Venha, às vezes, comunidade, siga, às vezes, lá, não tem informação e nem noto a senhora. A todo hora, documento siga, às vezes, lá, atende, nem requisitos, nem sei de que se dá, sei de que se dá, se dá pra atender, se dá pra ter alguma coisa, não sei lá, não sei lá, não sei lá. N consumer documento, será, mai, não vai verificar, afinal, da, ou se precisa, A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. E aí, o que você quer fazer, você pode fazer o que você quer fazer, então, você quer fazer o que você quer fazer. A máquina que imprimir bilhetes identidade estabelece a um município Sanloresingrua, Norewa. Enquanto a máquina que produzir bilhetes identidade, você quer ver no município Manatutu, Los Palos, Likisa, Ermera, Bobanaru e Manufahim. Muito bem, antes, o público questiona o modelo de atendimento de notariado Sira, mas a cidadão Sira tem que formar o nome do malu, um documento Heraknem. Adérito se menis, bem-vindo se menis. Tchau, men.